eu fui alvo de investigação na última eleição, porque eu banquei com o meu dinheiro, aí o que aconteceu? esse povo tem um ciúme de riqueza absurda de abrir um inquérito pra mim parar, por exemplo, o velho da Havan ele nem foi candidato, ele doou numa campanha, e os caras colocaram ele como inelegível, pra você ter uma ideia ó, pra você ver o pensamento, os caras não aceitam a possibilidade de não usar o dinheiro público eu não vou usar tempo de televisão porque é dinheiro público, não vou usar fundo eleitoral, que eu acho uma pouca vergonha tendo gente em fila de hospital, tanta gente passando fome, no país a gente gastar 5 bilhões, a gente não né, eu sei que aceito porque eu não aceito e nem vou usar não vou pôr meu dinheiro, não tem banqueiro que manda em mim, tem outras campanhas que são os banqueiros que mandam, agora se você quiser ajudar, eu vou até onde o povo ajudar não quer ajudar, beleza eu toco minha vida e sigo, beleza, tá tudo bem pra mim. Você tem medo, ô Marçal você tá preocupado com essa questão, porque assim sempre aparece um problema, ah vão tirar o Pablo, ele não vai poder você tem medo de tirarem o seu tem medo de quê? Uma pessoa que não tem medo de nada, quem que para ela, meu Deus do céu vou ter medo de quê? De comunista tô nem aí, entra na fila aí vai e faz tudo pra prejudicar, que vai ser melhor faça mais rápido, se possível tá tendo algum, já tá tendo algum boato Pablo, de tirarem você todo dia, todo dia, eu sonho deles que eles não conseguem. Porque a mídia bate bastante em você, né eu tenho acompanhado algumas entrevistas e... Eu quero pedir pra todo mundo, todo militante que tá, que faz parte da imprensa por favor, falem de mim, eu preciso de energia tá com a energia baixa ainda Massacre É, até eu tava, a gente tava conversando ontem e você fala muito sobre essa questão da imprensa não fazer as perguntas certas, né Pablo? Porque às vezes eles os repórteres não podem fazer, né, algumas perguntas. Eles podem fazer o que quiser Eu respondo qualquer pergunta. E você fala muito sobre isso, né dessa questão de manipulação Por que que você acha que a imprensa ou o Pablo faz isso? Por que que você acha que eles não fazem determinadas perguntas? O que que acontece com a imprensa que muitas vezes manipula? Enfim A gente percebe isso nas entrevistas. É porque o caráter de um povo, ele é determinado, né, pelo político que eles escolhem Então, por exemplo, o Lula, que sempre foi improdutivo como pessoa e militante O que que ele fez quando ele virou presidente da república? Ele foi lá e fez quase 20 faculdades, foi mais de 18 O cara era analfabeto Por que que ele tá criando a instante de faculdade? Pra empregar o caráter dele no ensino Então, o ensino superior hoje é a maior parte é militante O governador Tarcísio, não é militar? Ele acabou de criar a escola de acordo com o caráter dele, escola cívico-militar Que ele acha que tá faltando disciplina Eu sou esportista Empreendedor e domino o cérebro A escola vai ser desse jeito Vai ter inteligência emocional Vai ter identidade esportiva E esse povo vai aprender a empreender Se não quer empreender, eu te entendo Não precisa empreender, mas você vai saber como é que faz Ou seja É tão importante a escolha Agora você imagina, que escola que vai ser Se o Boulos assumir A escola do vamos fumar Vamos dar um teco Que escola que é essa? A escola da vagabundagem Vagabundando o dia todo Sei lá, como é que seria a escola do cara desse? Escola de militância Escola comunista Essa escola que erotiza criança Uma escola de partido A gente tem que ensinar a política da escola E não partidarização A gente tem que tirar o partido de dentro da escola A escola tem que ser sem partido Os professores, muitos deles estão adoecidos com essas promessas Eles criaram um sistema de militância absurdo A gente precisa de gente produtiva E não de gente que fica inventando moda dentro da escola É, as faculdades têm bastante Aliás, as pessoas têm que também entender um pouco Dessa questão de esquerda, direita Dos princípios, valores que Que nós comunicamos aqui Outras pessoas Porque muitas vezes As pessoas não sabem o que é isso Elas não têm essa ideia E muitas vezes não sabem Para que serve O que faz um prefeito O que faz um deputado Um governador Pessoal Isso tem que ser ensinado nas escolas E vocês têm que saber Sim Pesquisem Porque tem muita gente que vota Eu outro dia estava falando com uma psicóloga Ela falou Ah, eu vou votar no Lula Eu falei Tá, mas por quê? Ah, não sei Porque minha escola falou que era para votar Minha diretoria lá falou que era para votar Eu não estou falando aqui se você votou no Lula Enfim Quem você votou Eu só acho que vocês têm que estudar Você fez errado Você apertou o 3 Você cagou na unha Você fez isso E a gente está ferrada A Petrobras Ela estava fechando com um lucro multibilionário Agora ela só fecha com prejuízo A Petralhada voltou Esse povo não sabe administrar a riqueza Não entende Não ama o povo Vive contando firula na cabeça do nosso povo E o nosso povo cai nessa conversa É igual aquela mulher que vive apanhando de um cara E aí essa mulher fica acreditando que esse cara vai mudar Mete o pé nesse PT, gente Esse povo já provou que não vai fazer Essa esperança é terrível É nojenta Para de acreditar nesse povo A gente precisa se libertar desses comunistas nesse país Pelo amor de Deus, me ajuda E você tem que bater no peito e falar assim Chega de ser um brasileiro de quinta categoria Chega de ser um brasileiro que fica caindo em conversa de maluco, de esquerdista Cara, você está aí mesmo? É de verdade que você está falando? Me testa para você ver Me coloca para você ver na política O que eu vou fazer? Eu vou arrepiar todo mundo Vai ficar todo mundo louco com esse negócio Aí vai sair na mídia ali Alguém está me assistindo agora Marçal é descontralado Marçal é isso Rapaz, eu não tenho um real de dinheiro público Eu já não vou aparecer no programa eleitoral gratuito Mas você quer saber o que eu vou fazer na hora? Quer saber ou não? Falar Eu vou rodar ao vivo Para todo mundo que o perfil é exatamente para você assistir Na hora do programa eleitoral gratuito A pessoa vai assistir na hora que vai passar na TV Ela vai assistir no celular Eu vou rodar simultaneamente em Instagram, Facebook, em tudo O que eu tenho a ver com o horário eleitoral gratuito? Você vai ver o que vai acontecer Onde a gente vai chegar Deixa comigo, mano Gostando ou não, deixa que eu faça Põe na minha vez essa Eu vou aqui